E aí galera, começando mais aqui mais uma gameplay, aqui quem fala com vocês é o Júnior do canal InhakaGames, beleza? Vamos aqui começar mais uma gameplay aqui do Fórmula 1 2018 Vamos aqui começar aqui o GP da China GP da China não, minto, a gente terminamos o GP da China Aqui agora vamos iniciar a próxima corrida aí, que acho que é o GP da Jebajão Então vamos aí A gente tá na quarta posição aí, uma diferença de 18 pontos pro primeiro lugar, que é o Valtteri Bottas Então vamos aí galera, vamos lá A gente tá na quarta posição aí, que é o Valtteri Bottas E já passamos o nosso rival que é o Lance Stroll Beleza Tomei a diferença aí de 6 pontos pro nosso Stroll Então vamos aí, um exercício e tal Ok né Excelente Esse é o resultado que eu espero de você Continue assim Recebemos convites para novos eventos históricos Você pode escolher se quer participar deles ou não até o término da semana A gente tá novos eventos históricos Vamos lá Bem vindos ao treino de classificação no Azerbaijão As equipes estão fazendo os últimos ajustes antes da luz verde Logo vai começar a disputa pela pole E aí Amém. E vamos aí, vamos fritar o máximo que a gente tiver. Quem tava aqui na nossa cola, é da Ferrari. Já vai passando. E a gente tá coado. Cortei muito a minha curva ali. Cortei bastante. Feito minha água. Vamos lá. 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 Bebo trabalho. Conseguimos aí um top 4. Enquanto sossegamos depois da empolgação do treino de classificação, vejamos os três primeiros. Vettel, Raikkonen e Daniel Ricardo. Agora vamos embora. Voltaremos amanhã para... Fez um ótimo trabalho hoje. O que achou do seu desempenho? Foi um ótimo treino de classificação para você. Vai levar esse ímpeto para a corrida? Você não treinou muito neste fim de semana. Está preservando o seu carro? Você deixou muita tinta nas paredes hoje. Foi difícil manter a aderência ou calculou mal algumas curvas? Ótimo! Hoje ficamos por aqui. Certo. Dá para dizer que tivemos uma boa classificação. Vamos para a pista com boas chances. Então é isso aí galera. Ficamos aqui com a classificação. Lembre-se de selecionar um piloto que você considera seu rival na tela de rivalidade na estação de trabalho. Chegar na frente do seu rival vai lhe render respeito e um bom argumento na hora de renovar contratos. Aqui você tem acesso a uma lista de pilotos aptos a serem seus rivais. Quanto mais difíceis eles forem de derrotar, mais respeito você terá do pé do que você conseguir. Beleza, irmã. Cala a boca. Porém, saiba que você perderá a mesma quantidade de respeito se terminar a corrida atrás do rival. Então, cuidado para não dar o passo maior que a perna. Ok, irmã. Obrigado. Então galera, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo aí. Quem é inscrito no canal aí, curte, deixe seu like. Beleza? Compartilhe os vídeos, comenta também. E até a próxima aí. Fui.